Olá, apaixonados pelo futebol! Seja bem-vindo! Eu sou o Leno e a notícia agora é Grêmio contra o Watipato na Arena Grêmio, hoje às 19h. A análise do histórico de Renato Gaúcho no Grêmio, um técnico vencedor, 500 jogos no Grêmio, muitas conquistas e muitas vitórias. É de tirar o chapéu para Renato Gaúcho. O ano passado tem feito um campeonato espetacular, vindo da Série B conseguiu o vice-campeonato. E se ele tivesse ganhado aquele jogo do Corinthians na Arena, poderia ter sonhado com o título. Importante que o Grêmio está na Libertadores e hoje tem um grande jogo. Deixe seu joinha, seu comentário, se inscreva para ajudar o canal. Créditos ao EsporteTV da Globo. Seleção está de volta. Renato está na sua quarta passagem como treinador do Grêmio. E hoje ele completa 500 jogos à frente da equipe. A gente vai contar essa história brilhante do treinador à frente do clube que o revelou como craque, o maior nome da história grêmista. São 264 vitórias, 127 empates e 108 derrotas. Ganhou muito mais do que perdeu. Tem 10 títulos, é em números o treinador mais vitorioso da história do Grêmio, junto com o Oswaldo Rola, o Foguinho. Foi a Libertadores, isso eu acho mais impressionante. Falam que o Renato, falam não, é um fato. Ele não prioriza o Campeonato Brasileiro, prioriza as Copas. Mas toda vez que ele dirigiu o Grêmio em Campeonato Brasileiro, ele terminou a temporada classificando para Libertadores, o tricolor gaúcho. E nessa quarta passagem, desde 2022, ele tem 79 jogos, 48 vitórias. Foi um vice-campeão brasileiro do ano passado surpreendente. Acho que ninguém imaginava o Grêmio ser o vice-campeão e ele foi. E ficou muito próximo, inclusive, da equipe que levantou o caneco. Teve a terceira passagem dele como a mais longeva, de 2012 a 2016, quando vence a Copa do Brasil e a Libertadores. E essa quarta agora está em construção. A gente vai a Porto Alegre agora falar um pouco sobre essa data. 500 vezes Renato à frente do Grêmio. Dia de jogo importante para o tricolor. Para a gente conversar com o Rafael de Vério, ao vivo de Porto Alegre, que hoje veio de vermelho no placar. Então, como é que é a produção? Está 18 vezes azul, 15 vermelho. Está chegando quase lá. De Vério, boa tarde. Bem-vindo à seleção. Para falar do Renato, lembra justo isso da primeira, que aí já quebra todo o boletim que vinha de Porto Alegre. É para dar aquele ar de imparcialidade, né? Conheço vocês, conheço. Não, eu vou de vermelho hoje, que é para dar aquele ar de imparcialidade. Porque o Renato se dá bem nos grenais, né? É, eu sei disso. Fala de velho. O Renato completa hoje o jogo de número 500 dele, né? À frente do Grêmio. A passagem mais vitoriosa dele, né? Essa é a quarta passagem. Ele voltou ainda com o Grêmio na Série B, para as últimas rodadas da Série B. Já estava encaminhado o retorno, mas foi ele que estava ali comandando a parte final do campeonato. Mantém no ano passado aquele que me parece ser o melhor trabalho de todos. Óbvio que seu título da Libertadores é brilhante, mas o time do Grêmio era muito bom também. De 2016, que ele adapta o Luan, ele praticamente inventa o Luan de atacante, traz para mim a melhor fase da carreira do Luan, é um grande momento. Só que o trabalho do ano passado, o time do Grêmio era reconhecidamente inferior aos outros. E ele leva o título do Campeonato Gaúcho, ele leva o Grêmio a vice-campeão brasileiro, e ele mantém esse ano sem o Soares a hegemonia do Campeonato Gaúcho. Chegou a 10 títulos, empatou, né? Com o foguinho no topo do Grêmio, 10 títulos para cada um como técnico mais vitorioso. E ele, além de tudo, Rizek, pessoal, ele tem uma ascendência no Grêmio. É diferente, por exemplo, o Renato ser técnico, como ele é, por exemplo, um clube que tem muita identificação com o Flamengo, ou com o Fluminense. No Grêmio, o Renato é mais do que técnico. O Renato é dirigente, ele é auxiliar de médico, ele é auxiliar de fisioterapia, ele se mete até no corte da grama do CT. A logística, todo o departamento de futebol do Grêmio é centralizado no Renato. Essa ascendência que ele construiu, graças aos méritos dele, lá de 1983 até hoje, é esse o poder do Renato. Eu vou contar uma historinha breve de bastidores, uma vez, um colega nosso aqui, o Luiz Henrique Benfica, todo mundo conhece, é um grande repórter, ele brincou que uma vez, no CT do Grêmio, faltava tomada para os repórteres acompanharem o treino. E aí ele pediu para o presidente, pediu para a assessoria de imprensa, pediu para o vice de futebol, e aí um dia ele pediu para o Renato. Pô, Renato, só tu pode me ajudar agora. Já pedi para todo mundo. E aí no outro dia ele chegou lá e o Renato falou, Benfica, dá uma olhada ali, vê se é aquilo ali mesmo que vocês precisavam. E aí tinha lá toda uma régua de energia instalada para o pessoal trabalhar. Esse é o nível de ascendência do Renato em cima do Grêmio e que são justificados nesses 500 jogos que vão ser completados hoje contra o Atipato às 7 horas na Arena pela Libertadores. Cara, eu tenho uma dúvida e eu acho que o Diverio pode responder. Óbvio que o Renato fez os gols do título mundial em 83 contra o Hamburgo, mas o Renato, jogador ou o Renato técnico, quem é maior na história do Grêmio? O técnico já superou o jogador na história do Grêmio? Que boa pergunta, hein? Que boa pergunta. É uma boa... Olha, para a gente fazer uma bela enquete aqui nos nossos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. O Renato como treinador, eu poderia dizer que ele eventualmente foi contestado, mas o Renato tem uma arma ainda a favor dele como treinador, é que no único ano desses todos últimos aí que ele não participou, o Grêmio foi rebaixado. O time do Grêmio, que talvez fosse de mais investimento todo esse tempo aí, ele foi rebaixado sem o Renato. Então o Renato tem mais esse poder. Olha, Eric, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Claro que o símbolo, ter sido campeão mundial com dois gols dele, é uma marca muito forte, mas o Renato como treinador, ele tem uma ascendência, né? Sem dúvida nenhuma. Eu opino que não, que o jogador ainda é maior, porque ele é o rosto da maior conquista da história gremista. O que eu não tenho nenhuma dúvida é de que, na soma, o Renato é o maior nome da história do Grêmio, porque ele é, de forma em contexto, o maior jogador da história do Grêmio, e você discute se ele não é o maior, é o segundo maior, é o terceiro maior, está entre os maiores treinadores da história. Então assim, ele é o maior nome da história gremista, e o segundo posto está válido. Eu acho até que ele mereceria uma segunda estátua como técnico, a estátua dele tem como jogador, e a estátua dele como técnico. Olha, o cidadão não vai falar isso agora no Grêmio, cara. Mas eu acho que, cara, assim, ele é o maior técnico da história do clube, em termos de vitória. Se ele consegue uma Libertadores com um time limitado, eu sei, mas com esse time um pouco mais limitado, pode fazer a segunda estátua. O Filipe Pão ganha brasileiro em 96, ganha a Copa do Brasil, e ganha Libertadores e é vice mundial, como o Renato também foi. Então você acha que a discussão de técnico, ela é válida, né? Mas em número de título ele já é o maior. Sim, em número sim. O Renato foi campeão da Libertadores. Mas assim, não tem discussão que ele é o maior nome da história do Grêmio, isso não se discute. O Renato foi campeão da Libertadores como jogador e treinador, que também é uma marca muito interessante. Agora, o fechamento Grêmio e Renato, ele transcende... O único brasileiro. O fechamento Grêmio e Renato, ele transcende a racionalidade. Eu acho que ali tem algo que acontece, que vai além das teses que a gente pode criar, que a gente pode explicar, porque o Grêmio tem muitas dificuldades, a gente vê em campo as dificuldades, todo mundo sabe as limitações de elenco, e o Grêmio consegue ir além de qualquer explicação racional. É que eu acho que as teses que usam para diminuir o Renato como técnico, são ruins, são ruins. Porque assim, as pessoas olham o Renato, que é um cara fanfarrão, informal, e confundem isso como se ele não gostasse de trabalhar. E todos os relatos... É que ele trabalha muito. E que aliás é um preconceito estúpido, né? De que a pessoa tem que se matar de trabalhar, só falar disso e não curtir a vida. Muita gente pensa assim. E aí os relatos que eu ouço de dirigentes, por exemplo, o que me falaram no Flamengo, era o primeiro a chegar, o último a sair. Trabalhava pra caramba para o time dar certo. Era o relato que eu ouvia na época do Flamengo. Aí, ah, mas ele, como ele não usa esse linguajar hoje mais... Acadêmico. Acadêmico do futebol, ele tem outro jeito de falar sobre futebol, que é a maneira como 90% das pessoas falam sobre futebol, diga-se de passagem, acham que isso é sinônimo de quem não entende de tática. E aí você vê os times dele jogar, e não bate esse comentário. Envolve adversários. Então assim, as teses pra dizer que o Renato é um treinador, mais ou menos, não batem com a realidade. Aquilo que você falou, tá ruim com ele? O Grêmio sem ele tá sempre pior. Nos últimos anos, tá sempre pior. E aí tem que voltar a trazer o Renato ainda mais valorizado do que ele tava quando ele sai. Acho que isso também fala um pouco sobre as limitações de gestão que o Grêmio tem. Mas é por isso que eu acho que transcende essa racionalidade. Porque, além do Renato ser um excelente treinador, e ele é de fato, só não teria sido tão vencedor como ele é, e continua sendo, mais pela questão de que a gente sabe que o Grêmio tem dificuldade de elenco, sabe que o Grêmio, às vezes, deixa escapar jogadores interessantes do mercado, defensivamente o Grêmio vem com esse problema do ano passado, e ainda assim é um time que faz muito mais gols do que toma, e na matemática dá certo, o Grêmio vence os jogos. Então, ali acontece algo que vai além do que a gente pode explicar. Ainda mais se é no Grêmio e na Libertadores, o Grêmio numa Copa. Aí é o cenário que o Renato adora, e que pode fazer, sem dúvida, o Grêmio ser um dos favoritos. Em qualquer dificuldade que o Grêmio vier tendo no seu elenco. E eu acho impressionante. Por mais que a gente tenha essa noção muito clara que o brasileiro nunca é a prioridade do Renato, até por uma questão de elenco, você não consegue competir com elencos mais fortes, em todos os anos ele levou o time para a Libertadores. E ele deixa isso claro, né? Em todos os anos. E qual o seu conceito de Renato, o Portalupe, treinador? Então, eu acho que tem essa questão do pensamento do boleirão. Para os jogadores isso ajuda. Essa comunicação que ele deve ter no dia a dia, com os atletas, de falar o português claro, de falar o bolereis claro, vamos dizer assim, isso ajuda o ambiente. Porque se a gente pegar aquilo que a Jéssica acabou de falar, nem sempre o Renato tem um grande elenco na mão. Mas ele consegue extrair o melhor e potencializar esse elenco de forma tática, de forma técnica. Recuperar jogadores. Como recuperou o Luan, enfim. Então, eu acho que essa questão do Renato, primeiro, ter sido atleta bem sucedido, isso ajuda. Porque ele tem uma responsabilidade. E as pessoas que vêm chegando, principalmente os mais jovens, vai respeitar aquilo que ele está falando. A formação dele como treinador, também vitoriosa. Isso também é algo que, para nós atletas, é absurdo. Então, tudo isso num compilado, faz o Renato ser quem ele é. E essa forma de ele ter do dia a dia, de conversar, de expor, de às vezes brincar com o próprio centavante, não viu meu DVD, não pode perder aquele gol. Isso, para o jogador, traz um alento, traz uma calma, bem importante para a sequência. Por mais que ele não seja um grande craque. A gente já tem um exemplo. Não estou falando que o Diego Costa não seja um grande jogador. Mas não rendeu no Botafogo. E olha o que ele está fazendo no começo de temporada no Grêmio. Então, eu acho que essa conversa que o Renato tem no pé do ouvido, do portugueses, claro, do futebol, isso com certeza deve ser um diferencial. Eu não tenho dúvida disso. E eu não trabalhei com ele. Mas é o que me passam. O que ele demonstra no dia a dia. De sentar na bola, bater aquela resenha de falar, às vezes de uma brincadeira, falar sobre o pessoal que ele pegou há muito tempo atrás. Isso também faz parte de algo que é positivo para o futebol. E aí é o que você falou. Controle do vestiário. Às vezes as pessoas confundem. Ah, é boleirão. Está ultrapassado. Não. Isso não é ser boleirão. Isso é falar o que tem que ser falado no momento certo, na hora certa. E isso ganha campeonato. O Renato tem três finais de libertadores na carreira. Ele perdeu uma com o Fluminense, uma com o Flamengo e ganhou uma com o Grêmio em décadas diferentes. O que é legal é que mostra momentos diferentes da vida dele, das fases que ele viveu como técnico. Uma começando como técnico no Fluminense, praticamente. Depois com o Grêmio como no clube dele, na casa dele. Depois pegou o Flamengo e fez uma campanha de mata-mata espetacular. Perdeu para o Palmeiras a final. Então, assim, são momentos diferentes. O Renato hoje é um dos técnicos mais longevos que a gente tem no Brasil em termos de carreira, de anos de carreira. Sem dúvida. Um dos mais experientes. E nota-se uma clara evolução. Você pega o Renato do começo da carreira dele e o que o Renato é hoje. E mesmo no começo ele foi vencedor. Ganhou uma Copa do Brasil com o Fluminense, chegou a uma final de Libertadores com o Fluminense, ganhou um monte de títulos com o Grêmio. Enfim, então, ganhou com o Bahia também. Subiu o Bahia de divisão. Enfim, ele tem uma carreira muito consistente como técnico no Brasil. E para a escalação de hoje, de velho, Grêmio e o Aspato. Grêmio vem de derrota na altitude, ou seja, o jogo de hoje é jogo que você coloca ali para somar três pontos. Vou colocar a provável escalação e você, por favor, conta para a gente do Grêmio hoje à noite. Diverio. É, o Grêmio se venceu o Aspato, ele fica em segundo lugar do grupo, porque como tem um confronto direto dos outros adversários, um deles vai fazer mais pontos, mas a tendência de um Grêmio bem parecido com aquele que jogou contra o Juventude na final do Galchão, acho que a diferença é essa que a gente está vendo, é no gol. O Kaique jogou na final do Galchão, mas a tendência é de que hoje volte o Marquezine ao time titular, enfim, ele foi contratado para ser o titular, veio da Europa, um jogador com a passagem na seleção argentina, deve ser o titular, o João Pedro, a dúvida na zaga, esse Rodrigo Eli, Jeronel, Kahneman, Mike, Vilha Sante, o Pepe, o Cristaldo, e aí à frente o Gustavo Nunes do lado esquerdo, o Pavão do lado direito, e o Diego Costa de centroavante, imagino que seja mais ou menos por aí o time que o Renato vai colocar em campo, o jogo é às 7 da noite, na arena, e a previsão de público é muito boa, por horário, que é um lugar difícil de acesso à arena nesse momento, uma saída de Porto Alegre, enfim, mas a previsão é de 40 mil pessoas, que é um belo público para essa terça-feira. E aí o adversário foi campeão chileno, por isso chegou a Libertadores, mas vive um momento que está longe de meter medo num clube da elite brasileira. Então, o Ashpato, que empatou com estudiantes em casa, que é a última partida do time, não teve jogo pelo Campeonato Chileno no fim de semana, ele está em décimo segundo, com 8 pontos em 6 jogos na atual edição do Campeonato Chileno. Tem 7 jogos na temporada, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Então, assim, está longe de ser uma equipe que vem em uma grande fase, na teoria, é jogo para o Grêmio começar hoje a Libertadores, já que ele optou por ir com o time reserva na altitude de La Paz. Se possível, fazer um bom saldo de gols, assim, né? Eu sei que não é fácil hoje em dia golear ninguém em Libertadores, mas se possível, porque talvez esse grupo seja decidido em saldo, precise do saldo ali na reta final, porque... Já está embolado, Exatamente, já está embolado e o Stronger costuma fazer os resultados dele em La Paz. Se sai e consegue pelo menos um empate contra o Ashpato no Chile, já vai a 10 pontos. Então, assim, é um grupo que pode ser decidido pelo saldo, é muito importante o Grêmio pensar nisso. É, e o Grêmio deveria tentar passar em primeiro do grupo, né? O que deixa ainda mais complicado. Em 2013, o Grêmio enfrentou o Ashpato na arena e perdeu por 2x1. Foi um dos primeiros jogos na nova arena, na nova casa, e o Grêmio perdeu, era comandado pelo Luxemburgo naquela época e o jogo lá teve um quebra-quebra do... Lembra disso? O Vanderlei brigando de sapato de bico fino, foi uma das cenas curiosas da Libertadores, assim, e todo mundo brigou, foi uma briga generalizada no estádio do Ashpato, porque é pequenininho. O Eric, aproveitando nossos cabelos brancos sobre o Renato para finalizar, foi um jogador gigantesco que poderia ter sido ainda mais. Não o maior Cristiano Ronaldo, como ele gosta de brincar, mas o Renato, cara, que foi um cracaço de bola, cracaço absurdo, ele tem decisões na carreira dele que, enfim, decidiu, foi feliz, mas se ele vai para a Copa de 86, decisão dele, não, ele foi solidário ao Leandro, que foi cortado, seria titular, estava vivendo grande fase, poderia ter ajudado muito o Brasil naquela Copa. No ano seguinte, ele foi o melhor jogador do Brasil jogando pelo Flamengo, campeão brasileiro. E quando vai para a Europa, o próprio Admiti foi lá querendo voltar logo, pela Roma, e foi mais para zoar do que para jogar. Poderia ter feito uma carreira europeia muito grande também. Foi enorme no futebol brasileiro, acabou indo para a Copa de 90, mas poderia ter sido ainda maior diante do talento e do craque que foi o Renato Portaluppi como jogador. O Diverio, um grande abraço para você, e até a próxima. faz a enquete de velho. Essa enquete é muito boa. Valeu, valeu, gente. Vou fazer, vou fazer, é boa mesmo. Só para, lembrando, esse jogo Grêmio e o Atipato no Chile que o Eric lembrou, foi quando o Vanderlei e o Luxemburgo eternizou a expressão vacaciones, ao estilo Luxemburgo, na briga, porque o Atipato perdeu o jogo, foi eliminado, empatou o jogo, mas foi eliminado, e o Luxemburgo disse que os chilenos estavam de vacaciones e aí sim, estourou a briga toda, é o Luxemburgo todo arrumadinho, brigando na rua, olha, uma cena, foi para a história da Libertadores. Foi. Só uma correção, vacaciones, vacaciones. Grande abraço para você de velho e até a próxima, meu velho. Valeu, gente, até mais. ...firmado o Tchomanini na zaga para o duelo de logo mais, ó, Lunin, Carvajal, Rudiger, Tchomanini e Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos e na frente, Vinícius Júnior e Rodrigo com o Bellingham flutuando na equipe madrelenha. A nossa escalação, que a gente exibiu como prévia, bateu com o time que vai a campo hoje. O histórico do Renato Gaúcho no Grêmio, jogador foi fenomenal, o técnico não se compara com o tamanho do Renato Gaúcho no Grêmio e, com certeza, merece uma estátua de como técnico. O cara tem história e a estrela dele sempre está brilhando. E vamos torcer hoje para os brasileiros Grêmio e Fluminense na Libertadores. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha ou seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.